Eu sei que você chegou aqui pra saber sobre solos brasileiros, e é isso que a gente vai fazer agora, pega a visão. Então a gente vai falar agora de solos brasileiros e trabalhar um pouquinho de como que é essa estrutura dos nossos solos, né? Como que os nossos solos, eles se apresentam. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte, como a maior parte do território brasileiro tá localizado em áreas tropicais, a maior parte dos nossos solos vão apresentar exatamente essa característica, são solos tipicamente tropicais, o que faz com que eles tenham uma mineralogia simples. Como você tem ali muito intemperismo, muita chuva, esse solo acaba apresentando uma composição mineralógica mais simples. Então eles vão apresentar uma quantidade de quartzo, caolinita, óxido e hidróxido de ferro e de alumínio, tá? Bom, então isso é o que a gente vai chamar de uma composição química pobre, você não vai ter uma grande quantidade de minerais num primeiro momento, na maior parte dos solos. O solo brasileiro, ele vai estar dividido aí em 14 tipos de solo, sendo que esses 14 tipos de solo vão ter características associadas ao tipo de mineralização, a quantidade de nutrientes, se é um solo bastante desenvolvido ou pouco desenvolvido, ou seja, desenvolvido é aquele solo que a partir da rocha principal, da rocha matriz, ele já começou então a se transformar, né? Então quanto mais transformado a partir da rocha matriz, mais envolvido a gente vai dizer que esse solo tá. Essa aula vocês têm também ali em tipos de solo, dá uma olhadinha nessa aula que essa aula é legal, vou botar um cardzinho aí, ó lá. E aí seguindo aqui, a gente fala dos 14 tipos, a gente não vai citar todos. Esses 14 tipos, onde é que eu encontro, Arthur? O Arthur tá dizendo aqui, exatamente, lá no nosso portal, na aula de solos brasileiros, tipos de solos brasileiros, você tem os 14 tipos com as características dele, coisa mais linda, coisa mais legal, toca pra lá, depois da minha aula. Ó lá, seguindo. Então, a gente tem a predominância de latos, solos e argissolos, cerca de 58% do território compostos de latos, solos e argissolos, vão se apresentar de maneira, são profundos, são altamente temperizados, ou seja, já passaram por fortes processos de intemperismo, pra quem não lembra, intemperismo é aquele processo de desgaste da rocha matriz, ou de desgaste do solo, certo? E vão apresentar uma baixa fertilidade natural, além de um acentuado grau de acidez. Ou seja, de modo geral, a gente tem alguns solos muito bons, mas, e a gente vai ver esses solos aqui, mas esses solos tipicamente tropicais vão apresentar esse fator dificultador pras atividades agrícolas de maneira geral. Bom, e aí eu trouxe aqui pra vocês alguns dos solos mais famosos do Brasil, né? Os quatro tipos de solo aí que mais aparecem do ponto de vista das provas, porque são solos que têm alguma característica marcante, ou porque possibilitaram, por exemplo, atividades econômicas como ciclo da cana, ciclo do café. E é deles que a gente vai falar agora, começando pelo solo de terra roxa, que, na verdade, é um solo de coloração avermelhada. Por quê? Porque quando os colonos chegam, eles vão se pronunciar como solo de terra roxa, e aí o que vai acontecer? Os colonos brasileiros não vão entender, e vão entender que é terra roxa. Então, embora o nome seja terra roxa, ele é vermelho, não cai na pegadinha. É um solo extremamente fértil, é um solo que a gente vai encontrar ali em região do Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo, um pedacinho do Paraná, e é um solo extremamente fértil, por isso desenvolveu o ciclo do café, inicialmente. Originado, então, da composição de basalto, que é uma rocha vulcânica, e, portanto, tem uma composição mineral bastante rica, fazendo com que esse solo seja um solo fértil. Pegou a visão? Vamos seguindo. Aí vem o solo de Massapé, que vai aparecer lá no litoral nordestino. Professor, fala, meu amor. Teve algum... Vou fazer a voz, né? Teve algum solo, me parece o Mickey, que esse solo tem algum ciclo econômico nele? O ciclo da cana-de-açúcar vai ser realizado no solo de Massapé, por isso, inicialmente, lá no Nordeste, a gente vinha pra baixo, pro Sudeste. Então, vai ter o desenvolvimento do ciclo da cana, por causa da alta fertilidade desse solo. Depois, o solo chamado de solo salmourão, é um solo de decomposição de rochas de granito e guinás, não é tão fértil quanto os outros dois. E, pra finalizar, os solos aluviais, que são solos associados à água, né? Principalmente aos rios. São solos que vão apresentar bastante acúmulo de sedimentos. Então, a fertilização deles se dá bastante por causa da quantidade de matérias orgânicas encontradas nele. Não esquece que os rios vão depositar essas matérias orgânicas e, conforme eles vão mudando ali a questão das margens, ampliando, encolhendo, eles vão depositando esses sedimentos e deixando esses sedimentos expostos quando eles se recolhem. Belezinha? Então, fica de novo o convite pra você assistir a nossa aula escrita, pra você continuar com a gente e também pra assistir a aula sobre os tipos de solo geral. Beleza? E formação do solo também. Dito isso, um grande beijo, ótimos estudos, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!